Balançando, balançando, balançando Balançando, balançando, balançando É de sentir que é o grupo incendeia a multidão E o povo todo unido numa grande comunhão É de sentir batendo de novo e o povo balançando Essa arte genuína Joga pra cima quem tá feliz É de sentir que é o grupo incendeia a multidão Balançando, balançando, balançando Balançando, 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 balançando Obrigado meu Deus, obrigado meu povo Obrigado meu Deus, é de sentir batendo de novo Obrigado meu Deus, obrigado meu povo Obrigado meu Deus Joga pra cima essa azonra aí EdCity tá grumando e volto E se a vida é lançando EdCity E se a vida é lançando E se a vida é lançando Tá lançando, tá lançando Tão me groovei, tão me groovei Olha o algodão doce Vai Sai do chão, sai do chão galera, vai Vai, vai, vai Edsit tá groovando Sai, sai do chão Vai balançando, vai balançando Vai balançando, vai balançando Edsit vai Sai do chão Vai balançando, vai balançando Sai do chão Oi Boa noite, galera É o City Final do Abiturinho, o seu canal. Eu vi na favela, lá dos becos e vielas, muito sebo nas canelas, só não posso vacilar. Eu vi na favela, lá dos becos e vielas, muito sebo nas canelas, só não posso vacilar. Eu disse pra você, que nós ia se bater, você não acreditou que o bom dia ia passar. Eu disse pra você, pra você... João, pra cima e vai, vai! Você duvidou da minha palavra e agora boiou! Sai do show! É nóis, show da hora, é nóis! Sai da frente atrás do lado, pro trinta passando agora. Eu saio da frente atrás do lado, pro trinta passando agora. É nóis, show da hora. Eu saio da frente atrás do lado, pro trinta passando agora. Sai da frente! Joga pra cima, voz! Eu vi na favela, lá dos becos e vielas, muito sebo nas canelas, só não posso vacilar. Eu disse pra você, que nós ia se bater, você não acreditou que o bom dia ia passar. Eu disse pra você, pra você... Você duvidou? Joga pra cima, segue o chão! É nóis, show da hora, balança, riacho de santão. Ô, pro trinta passando agora. Sai da frente atrás do lado, pro trinta passando agora. É nóis, show da hora. Ô, sai da frente atrás do lado, pro trinta passando agora. É nóis, show da hora, pro trinta passando agora. É nóis, show da hora, pro trinta passando agora. Eu vou descer daquele jeito, gruvando. Vó! Olha quem lá vem, É o sítio! Olha quem lá vem, 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 É de sítio no comando, vamos balançar. Eu vou descer daquele jeito, gruvando. Eu vou descer daquele jeito, gruvando. Eu vou descer daquele jeito, gruvando. Daquele jeito, daquele jeito. Eu vou descer daquele jeito, gruvando. 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 Vamos fazer nossa festa Sai do chão galera Vai dançando aquele jeito Groovando Bora meu, bora Bota pra cima Começando aquele jeito Groovando Começando aquele jeito Groovando Quebra Quebra Daquele jeito Hey Joe O grupo é arrastado chegou Nesse beat fogão balançou No embalo vem e traz o trio A tropada de incêndio abarril O grupo é arrastado chegou Nesse beat fogão balançou No embalo vem e traz o trio A tropada de incêndio abarril Vamos fazer nossa festa Balança, balança, balança Groovando aquele jeito Groovando Pega, pega Pega, pega Daquele jeito Daquele jeito Eu vou descer daquele jeito Groovando Daquele jeito Eu vou descer daquele jeito Groovando Daquele jeito Quebra, quebra Pra cima Vai Vai Todo mundo balançando Música nova pra vocês agora É de City Quebrando e amassando Vambora Canal Vá Viu Do Índio O seu canal Viu Do Viu Do Viu Do 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 Escuta minha galera Sou a voz da maloca Represento nas ideias Dos piques sem lorota Escuta minha galera Sou a voz da maloca Represento nas ideias Dos piques sem lorota Quebra, massa Maloca Quebra, massa Maloca Dos piques sem lorota Dos piques sem lorota Quebra, massa Maloca Quebra, massa É agora, é agora, é agora Sai, sai, sai Quebrando e amassando 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 Olha, quebrando e amassando Quebrando e amassando Tá bonito o riacho de Santana Quebrando e amassando Quebrando e amassando Votar de quebrar da pivete O senhor tá batendo na praça Sempre diz hoje mais seu bicho Minha tropa que faz se arrasta Minha favela tá chique na pista Porta dunos quando essa marca É de sítio mais bravo que existe Deixa dar um compote que amassa Quebrando e amassando Maloca, quebrando e amassando Dos piqui sem lorota Dos piqui sem lorota Quebrando e amassando Maloca, quebrando e amassando Voa, voa, sai do chão galera Vai, vai Olha quebrando e amassando Vê pra zorra Quebrando e amassando Quebrando e amassando Recebo o swing aí Olha quebrando e amassando Vê pra zorra É de sítio Quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando e amassando Voa aí Segura Sai do chão galera Vai aqui Não vê bicho com nada Sai do chão Sai do chão A galera da favela Não quer conversar Fial Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Não vê bicho com nada Vai aqui O bebinho Agora a polícia sai do chão, vamos ser felizes galera A galera de Riacho sai do chão meu povo O qual é a sua, meu irmão, procurando confusão Qual que você não conhece, tá querendo alteração Vai botando os pés no chão Como é que é, como é que é, a galera da favela Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Impressa tudo na parede Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo na parede Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, Zé Mané Eu não como nada de ninguém Vamos nessa, alegria meu povo É de sentido Impressa tudo Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo na parede Olha o rock'n'roll, olha o rock'n'roll Se ligar de alegria quando eu parar Sua de sítio, eu já o granada Já tô de pôr, já tô de quebrada Vai se vacilar Sai do chão, sai do chão Vai, tem sentido Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa tudo, impressa tudo Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Vai lá na cima Mete dança Vamos lá, vai Vai, tem sentido Meu recognizir meu povo Não czar de, querendo a parede É de sentido Vai, tem sentido Eh insetio, joga o rock'n'roll, hein? Vai, tem sentido Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Impressa tudo na parede Imprensa tudo na parede Eu não como nada de ninguém Eu não sou otário, Zé Mané Eu não como nada de ninguém Eu sou otário, Zé Mané Eu não sou otário, Zé Mané Eu não como nada de ninguém Red City jogou Vai, vai, vai Imprensa tudo Imprensa tudo Imprensa tudo na parede Olha o rock envolvendo Se liga galera, quando eu não parar Já não tem nada, já tô de porra Já tô de quebrada, vai se vacilando Se liga galera, quando eu não parar Eu sou otário, Zé Mané Eu sou otário, Zé Mané Red City jogou Vai, vai Imprensa tudo Imprensa tudo na parede Imprensa tudo Imprensa tudo Imprensa tudo na parede Simbora, vai, vai Eu assisto, tá ligado? Imprensa tudo na parede É na manhã, é na manhã, é na manhã Vou se bater com a gente e tomba, é na manhã Vou se bater com a gente e tomba, é na manhã Bora, Braddock Se mandar pegar, se mandar pegar Balanço triu, porra Se mandar pegar Você já tá ligado, se demore É na manhã, é na manhã, é na manhã Vou se bater com a gente e tomba Se bater com a gente e tomba, é na manhã Vou se bater com a gente e tomba, é na manhã Vou se bater com a gente e tomba, é na manhã Vou se bater com a gente e tomba, é na manhã Joga, se bora Vai, todo mundo Você já tá ligado Se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco Que swing é esse, meu pai? Se bater com a gente é suco Psico Icaro Icaro Tchau Se bater com a gente é suco Só mute, só mute, essa porra aí mesmo Sai do chão, riacho de satana Um, dois Pula, 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 pula Se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco Se bater, se bater Se bater com a gente é suco 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 Obrigado, meu Deus, por todas as coisas Obrigado, galera Canal Fobb do Índio O seu canal Entretenimento Posturado e calmo, ela me chama de amor Hoje é time acerto, bloqueirinha sem pudor Sai do chão, galera É só uma rinha de... Vai! É só uma rinha de... É só uma rinha de... É só uma rinha de... Vai! 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 Mosturado e calmo, ela me chama de amor Posturada e calma, ela me chama de amor Mentira Mentira Posturada e calma, ela me chama de amor Posturada e calma, ela me chama de amor Hoje eu te maceto, bloqueirinha sem pudor Sai do chão, meu povo Quem tá comendo água? Vai, vai Vai É só marinha de ETB, 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 ETB Vai Vai Vai, Mute Essa porra aí mesmo pra cima, Pivete É o Cint Canal Bob do Índio O seu canal Entretenimento Não quero problema, só quero resultado Ative a boa de hoje que mais tarde eu fico ousado Os mano da varredeira e foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira 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 Vai É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira Não quero problema, só quero resultado Aí tive a boa de hoje que mais tarde eu fico ousado Se o Manu da Barredeira já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira Sai do chão, riacho de Santana Sai do chão, é de Cintia Sul e quer resolver Brincadeira, 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 brincadeira Brincadeira, brincadeira, brincadeira Se bora, vai, vai Olha, se liga parceiro que tá no comando É de Cintia, é brabo Se vier Se vier Eu bagaço, 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 bagaço Se vier Se vier Eu bagaço, se vier Eu bagaço, 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 bagaço Vou mandar cem, mandar cinquenta Você sabe que tem gente que reclama de tudo, né? Aí você manda cinquenta e fala, porra, cinquenta não dá pra nada Porra, cinquenta, cem, porra, cem também não dá não Sério? Mas pra quem tá duro, uma onça não bate certo não, é? Certinho, certinho, certo Bate certo, porra Né não, Pivete? Duro igual um coco velado, meu filho, como é que cinquenta não vai valer? Imagina um peixinho, três dígitos na carteira, porque tava duro, é foda Vem, vamos, 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 Calma, mãe, você é original Calma, mãe, você é original Cortando de giro, raspando com a sua mão Quem tá passando é o bonde, dois, quatro, quatro Quem tá passando é o bonde, dois, quatro, quatro Quem tá passando é o bonde, dois, quatro, quatro Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando Essa porra aí mesmo Calma, mãe, você é original 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 Cortando de giro, raspando com a sua mão Quem tá passando é o bonde, é o bonde Quem tá passando é o bonde, dois, quatro, quatro Quem tá passando é o bonde, dois, quatro, quatro Quem tá passando é o bonde, vai, 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 vai Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando Quebra, quebra Riacho de Santana Tá passando, tá passando, tá passando Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando, tá passando É de sítio Siga, multinho Balança, meu bando, balança Entre quatro paredes ela tá pique como açúcar Entre quatro paredes ela tá pique como açúcar Vem pra ver, em cima pula, pula Em cima, em cima, em cima pula, pula Em cima, em cima, em cima, em cima, pula, pula Em cima, em cima, em cima, pula, pula Em cima, em cima, pula, pula Em cima, pula, pula Swing Camisa de time com fogo nas costas, todo tatuado Sou o tipo dela, cara de tralha, maçã no suporte Botando a minha base, que é a luz de vento Batendo nas verras 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 Parou? Eu gostaria de saber quem é casado Quem é casado, bota as duas mãos pra cima Quem é casado? Tá no caminho certo, eu vi vocês, viu? E quem é solteiro, bota as duas mãos pra cima Rapaz Sério? Ô John, você prefere ser solteiro ou casado? Solteiro, né? É mentira, viu? Eu que inventei isso aqui Sério, 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 sério Quem tá comendo água aí? Grau, grau, grau Pronto, sonho É que os casados ficam em casa e os solteiros comemoram Vai, 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 vai É que os casados fiquem em casa, saem do show, dá tchau pra quem namora Prefeitura Municipal de Riacho de Santana Suíga, suíga, bota suíga, bota suíga, bota suíga Se o mundo é gay, ele não me aceita, eu sou Ed, se te agosto mesmo, é de E O que rapaz? Sério? Quem foi que falou isso? Olha, olha Vênis Swig Um, dois, um, dois, três, gruvou Vai, vai, vai Sem homofobia, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira, viu gente? Se o mundo é gay, ele não me aceita, sou avatar e o negócio mesmo é de Sério? Rapaz, baixa as travas, vamos aí É de Cienta, entra a sua vida Na onda do reverso vai mulher Na onda do reverso vai mulher É só lavada, 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 lavada É só lavada É só lavada, 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 lavada Quebra, galera É só rapata, 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 rapata Rapata, rapata Suiga, vai, vai Preparou, preparou Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Parou, parou Quem vem com amigo aí? Todo mundo vem com amigo, ninguém vem sozinho Quem tá com amigo, abraça o amigo agora Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, amigo É alegria É alegria, é festa No refrão Todo mundo pula e roda Pula e roda Um, dois Um, dois Sai do chão Bota pra virar, bota pra virar No balanço, no balanço, no balanço 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 No balanço, no balanço, no balanço, no balanço No balanço, no balanço, no balanço, no balanço Vou botar pra virar, balanço pra virar, suiga Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar de novo Pula, pula e sai do chão, sai do chão Bota pra virar, bota pra virar Vou botar 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 pra virar, bota pra virar, bota pra virar Vou botar pra virar, bota pra virar, bota pra virar Vou botar pra virar, bota pra virar, bota pra virar Vou botar pra virar, bota pra virar, bota pra virar Vou botar pra virar, bota pra virar, bota pra virar Vai no balanço, vai no balanço, vai Carrego no peito uma grande bandeira Riacho de Santana Essa bandeira Pega esse tipo passando a olika verdadeira Vem se deem, na frente de sua bandeira Pega essa bandeira Vem se deem, na frente de sua bandeira Pega esse tipo passando a única bandeira Não Para, vai, vai Vai, 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 vai Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar que eu não caio Eu não caio Eu não caio Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar que eu não caio Eu não caio Eu não caio Quem foi que viu O que aconteceu Balançou, o chão tremeu Tava no meio Trio elétrico, oasis Tamo junto, hein? Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar que eu não caio Eu não caio Empurrar com força, empurrar de lá Galera me levando, eu fico parado Esse é o meu rádio Esse é o meu rádio Vou pra me derrubar vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar que eu não caio Eu não caio Eu não caio Empurrar com força, empurrar de lá Galera me levando, eu fico parado Swing a multe Vai, vai, vai Essa porra aí, merda Cabelo branco é atitude Cabelo transado é o estilo É estilo, é estilo É estilo da rapaziada É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada No barro preto ao Curusu Na liberdade ao violorio Cabelo branco é atitude Cabelo transado é o estilo É estilo, é estilo, é estilo da rapaziada Nas estilo, nas estilo, nas estilo da rapaziada Larga o dread, vai, vai Larga o dread, larga o dread, larga o dread Larga o dread, pivete Larga o dread, larga o dread, larga o dread, larga o dread pivete backedendo she fifteen on my She SAT Eu sou eu e Licuri é coco, diga! Eu sou eu e Licuri é coco E quem sabe das coisas, está lá no céu Pra quem tem humildade, eu tiro o chapéu E pra quem duvidou, pra quem me provocou, eu vou dizendo assim Eu sou eu e Licuri é coco Eu sou eu e Licuri é coco Eu vou arrastando o povo, vou derrubando tudo Vou arrastando o povo, vou derrubando tudo Vou arrastando o povo, vou derrubando tudo Vou arrastando o povo E se eu sou eu e Licuri é coco Eu sou eu e Licuri é coco Eu vou arrastando o povo, vou derrubando tudo Vou arrastando o povo, vou derrubando tudo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Não duvide de mim, o tempo não para Não manda nem voltas, e você se atrapalha Eu sou sangue bom E quem faz o que eu quero, tudo o que eu peço É muito respeito assim Eu sou eu e Licuri é coco Eu sou eu e Licuri é coco Eu sou eu e Licuri é coco Eu vou arrastando o povo, vou derrubando tudo Vou arrastando o povo, vou derrubando tudo Vou arrastando o povo, vou derrubando tudo Vou arrastando o povo Vambora, vai, 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 se bora Vai, vai, o pinete é doido Vambora, vai, 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 se bora Vambora, vai, 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 vai Vambora, vai, 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 vai Essa porra aí mesmo Essa porra aí mesmo Que porra aí essa porra Meu nome é de City, essa porra aí mesmo E o elétrico Oasis Tá pesado, tá pesadão Tá gruvado, tá gruvadão É de City, tá passando Arrastando multidão Tá pesado, tá pesadão Tá gruvado, tá gruvadão É de City, tá passando Sai do chão galera Essa porra aí mesmo Essa porra aí mesmo Tá pesado, tá pesadão Tá gruvadão Tá gruvadão, é de City, tá passando Tá arrastando multidão Tá pesado, tá pesadão, tá grovado, é de sítio, tá passando, arrastando, vai vai! Essa porra aí me errou! Tá pesado, tá pesado Estourou Tá pesado, tá cruvado EdCid, tá passando, arrastando Putidão, tá pesado, tá cruvado Sai, sai Tá pesado, tá gruvado Red City tá passando, arrastando Tá pesado, tá gruvado Sai do chão, sai, sai Essa porra aí, meu irmão Essa porra aí, meu irmão Vai, vai, vai Essa porra aí, meu irmão Essa porra aí, meu irmão Ei, ei Quer cola comigo, comigo não cola pra cola comigo tem que ser viola porque músicas verdadeiras jamais serão passageiras final fome do índio, curso do canal quebra! Tem que ser viola tem que ser viola tem que ser viola tem que serHA ó viola igualmente fazendo o conchão говорит Tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola swinga galera se joga O som dessa banda que muda a história Viola tem que ser 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 O violão tem que ser tudo o violão Vamos, Pinoté! Vamos! Vamos, Pinoté, galera! Vamos! Vamos, Pinoté! Vamos! Vamos, Pinoté! Sai de chão, vai! Quer cola comigo? Comigo não cola pra cola comigo? Tem que ser viola! Vai! Viola tem que ser tudo o violão Tem que ser! Viola tem que ser! Viola! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Por todas as coisas, Senhor! Viola swing, galera! Se joga na sona, essa barra que vão dançar! Tem que ser! Viola tem que ser! Toma, 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 Toma! Tem que ser! Viola 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 se joga na sona, essa barra que muda a história! Tem que ser! Viola tem que ser! Viola tem que ser! Viola tem que ser! Viola tem que ser! Vamos, Pinoté! Vamos, Pinoté! Vamos, Pinoté! Tá com medo, diga, tá com medo, fale Eu sou Ed Cixi, o movimento é dale, dale Tá com medo, diga, tá com medo, fale Eu sou Ed Cixi, eu sou Ed Cixi, eu sou Ed Cixi Ô, tá de boa, tá de boa, vai Cabelo boa, tá de boa, tá de boa É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei, negão É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei Crianças lindas, que Deus abençoe meu pai Tá ligado em tudo, tem maldade nas coisas do mundo Essa menina não é brincadeira, ela toma conhaque Toma cachaça, quebra a cadeira Toma, 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 toma E aí? Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei, negão É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei É na forma da lei que eu vou falar tudo que eu sei Olho de itamera, tá ligado em tudo, tem maldade nas coisas do mundo Essa menina não é brincadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra a cadeira Ela é problemática Ela é problemática Um abraço à polícia militar da Bahia Bahia, Bahia, Bahia Pássimo respeito Ela é problemática E que se ela é problemática Ela é problemática E se ela é problemática Ela é problemática Sim, amor, te vai, vai, vai Sim, vai Vai Alô, cara firme Vem aqui, Alvo, vem aqui, Alvo Parou, parou, parou É sim, Long John Produções Não aguento mais Embaçaram na quebrada Da sinistro de aturar Invadiram nosso gueto Tirando a paz e o sossego Toda noite, todo dia Canal Bob do Índio O seu canal de entretenimento Vai Tome, Tome, Tome É Tome Bacolejo Salve o chão Tome Bacolejo Tome, Tome Bacolejo Tome, Tome Bacolejo Olha a tua raça Tome, Tome Bacolejo Tô na cabeça, rapaz Tô na cabeça, rapaz Tô na noite, todo dia Tô na cabeça, rapaz 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 Segurou?